Haha! Número de metals interessante, não é verdade? Pois é, nessa coleção pode não ter o bug dos metals infinitos, mas existe Cheat Engine. A não ser que você esteja no console. Nesse caso, eu sinto muito mesmo. Bom, enquanto isso, vamos com a gente comprar tudo que a gente tem direito aqui pra colocar todo mundo em 100%. Caso contrário, isso aqui é só uma situação na qual... Tipo, você precisa conseguir 100% aqui para liberar coisas em cada um dos personagens, portanto, vamos lá. É certo que o zero, tipo, por padrão não consegue 100%, mas... E aí, você pode utilizar códigos também pra obter tudo, o que definitivamente é uma coisa, mas, sei lá... De algum modo, bug dos metals infinitos, de alguma maneira, é uma coisa que... É menos trapaça do que utilizar os códigos na minha mente, mas é tudo bem de uma maneira ou de outra. Assim, dá pra comprar os operadores, depois no New Game Plus, etc. Sem problema algum. Falta uma coisa aqui pro Axel. Oh! Não falta não. Simplesmente algo que... Simplesmente comprando outras coisas... Funciona. Meu, nesse jogo... As armas do chefe são coisa que você nunca utiliza. Pelo menos energia de arma é coisa que você nunca utiliza nesse bendito jogo. Que certamente é algo, mas está na hora de irmos para Jacob. A fase favorita de todos os jogadores de Mega Man X8, sem dúvida alguma. Porque a música é boa. Ok, esse é o motivo não irônico, mas... Sim, essa fase é simplesmente uma fase de elevador de beat'em up tremenda, na qual você pode simplesmente ficar utilizando o Axel San aqui, no meio, e você vence. É basicamente essa a lei. É assim que isso funciona e pronto. Exceto, tipo, nessas partes que você tem... Ah, não, simplesmente vai ser sendo... Oh, ok. Por alguns instantes eu pensei que eu tivesse que fazer alguma coisa diferente ali, mas não. Definitivamente não. Eles certamente poderiam ter feito isso aqui ser uma... Quer saber? Pra falar a verdade, uma maneira de fazer Jacob ser uma fase seria simplesmente... Fazer algo, de alguma maneira, similar à Torre do Serpent, de Mega Man X8, agora que eu estou pensando. Porque, tipo... Isso aqui é uma fase que foi construída, certamente, acredito, com andanhos e etc. E cheio de corredores de acesso e etc. Certamente... E eu repito, certamente, poderia se fazer uma fase de verdade aqui realmente, e não simplesmente fazer um elevador. Tipo, eu entendo que os designers meio que queriam... Oh, isso aqui é um elevador, portanto, isso aqui tem que ser um elevador. Mas não exatamente pensaram no quão desinteressante isso aqui seria. E também, é claro, algo que provavelmente fez essa fase ser aprovada do jeito que foi. Simplesmente o fato disso aqui ser algo que... Basicamente não exige muito desenvolvimento. Eu não sei se sequer teria música boa, considerando o que aconteceu com o Mega Man X9. Mas, é... Eu pensei que eu passasse a fase inteira sem levar pancada, mas algo me atingiu ali. Polestamente, eu não tenho certeza do que me atingiu ali. Mas alguma coisa me atingiu ali. Não há dúvida alguma sobre isso, pelo menos. Ok. Meu, isso aqui não precisava ser tão longo. Olha, eu esqueci que tipo, se você... Tipo... O Hustard's Hand é um pouquinho 3D. Oh, meu Deus! Eu não acredito que isso acabou de acontecer, quer saber? Tchau. Tchau. Ok, tá bom. Vou utilizar o buraco negro. Pera aí, o quê? Ah, pensei que isso fosse funcionar. Ok, tudo bem, então. Vou utilizar a marreta. Tchau. Ok. Ali está. Um propósito para a marreta. Como você lida com aquilo utilizando o X? Eu sinceramente não tenho certeza. Bom, ignorar o inimigo é sem dúvida alguma algo. Uau, aquilo foi um momento bem longo. De simplesmente ficar esperando. É assim, porque isso aqui é um jogo de Playstation 2. E o loading seria significativo. Caso contrário. Oh. Enfim, Viles está aqui. Não, ele pegou o elevador. Esse gente foi lentamente subindo aqui. Até isso tudo aqui. É simplesmente hilário pensar no Vile simplesmente esperando no elevador. Mas, enfim, mais diálogo completamente meh. Está na hora de acabar com o Vile. Simplesmente obliterando ele com tiros carregados. Porque, sim. Olha, nunca deixa de ser satisfatório fazer isso aqui. Eu sei exatamente o que eu estava pensando. Meu, até agora não estou acostumado com os controles normais. Aqui que eu estou utilizando. Ok, meu, vergonha. Ok. Ok. Muita calma nessa hora. Porque eu já ia quase não... Pô, para falar a verdade, não realmente importa. Eu... ok. Eu não compreendo completamente... Como funciona... Isso aqui. Só dizendo. Tipo, parece que os intervalos dos raios aparecerem não são consistentes. Mas, tudo bem. Tchau, Vile. Você, sem dúvida alguma, foi um dos Viles de todos os tempos. Ok. Eu vou fazer uma coisa que foi mencionada nos comentários que é importante aqui. Como vocês podem ter percebido, o Vile, zoop, se mandou ali. Isto é notável. Ok. Isso aqui foi terminado. Foi realmente fantástico, sem dúvida alguma. Foi um ranking A, sem dúvida alguma. Vamos salvar o jogo aqui. Mas, está na hora da gente voltar para o Stage Select, mais do que tudo. Ah, igual aos vários tempos. E aqui nós temos um diálogo todo sobre Enredo de X5. Ok. Vamos voltar para a primeira fase. É meio... Eu acho que eu nem sabia que isso aqui existia como easter egg. Mas, aparentemente, isso aqui existe como easter egg. Então, vamos simplesmente seguir em frente por aqui de boa, enquanto a gente completamente destrói tudo na minha frente. E é, simplesmente... Honestamente, é melhor nem fazer dash. Simplesmente sair atirando e pegando os metals que caem. O que é realmente hilário, sem dúvida alguma. Mas, talvez isso seja uma coisa que eu já sabia no passado. Mas, quer saber? Tanto faz. É o que eu tenho a dizer sobre tudo isso no momento. Bom, por causa que eu nem realmente vi qual era a coisa que acontece quando você tem a armadura completa. Mas, tudo bem. Mega laser! Honestamente, funcionou ali bem melhor do que eu imaginava. Ok, ok, ok. Eu acho que... Não, não é imediatamente aqui. A gente tem que seguir um pouquinho mais com a fase. Um pouquinho mais com a fase. Sem dúvida alguma. Eu vi... Eu vi... Ok. É aqui? Não, aqui tem simplesmente a cápsula. E aqui tem você ali. Certo. Agora... Foi mencionado algo... Sobre, tipo... Ter uma luta contra o Vaio. Ou... Aqui, após Jacob. Espera aí. Simplesmente aqui? Sim! Por algum motivo que eu não compreendo. Tipo, por quê? Por que o Vaio está aqui? Eu... Não compreendo nem um pouco. Especialmente considerando... Que... Oh, espera aí. Isso é uma luta diferente? Uou, eu não me lembro de ter visto o Vaio utilizar esses ataques antes. Mas é, isso é um easter egg interessante. De, tipo, ter essa perseguição contra o Vaio. Ao invés de simplesmente seguir em frente com a fase. Isso é esquisito. Isso é realmente esquisito. Oh, e você ganha um achievement? Oh, eu acho que a maioria das pessoas... Ahn... Só descobriram que isso existia... Por causa da existência desse achievement. Mas por quê? Não teve nem diálogo relevante nem nada. Eu estou tão extremamente confuso. Mas tudo bem. Vamos... Para gateway, computadores, aqui. E pronto. E agora nós temos a Boss Wars. Tipo... Basicamente, os designers desistiram de fazer level design. Nessa parte do jogo. O que é uma coisa tão comum em Mega Man, agora que eu estou pensando. Tipo... Mega Man 11 meio que foi um pouquinho... Vulnerável a isso. Ok, tudo bem. Graffiti Antonion, você vai experimentar o Buster mais poderoso do mundo e... Ok. Realmente, eu gostaria de saber se esse Buster é mais ou menos poderoso do que o Buster da Gaia Armor. Ou dá para você simplesmente jogar aquilo de volta para ele. Eu não tinha a menor ideia que isso era uma maneira de lidar com aquilo, mas tudo bem. Absolutamente é, sem dúvida alguma. Ok, sim. Ok, sim. Sem dúvida alguma, ataque. Ok, agora Pimba. Deixa o suficiente fazer isso. Ok, isso é uma maneira de você desenhar daquele ataque. Então, Gravity Antonion se foi. E a você se preocupar em fazer Gigatex aqui... Bom, ataques duplos, eu deveria dizer. Não é algo exatamente que você deveria se preocupar muito em fazer, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Eu certamente poderia trocar para o Zero, mas eu não vou. Hum... Ok, novamente. Como você dizia daquele ataque do Namor Pendamonion? Boa pergunta. Ok, o Axe, ele continua baixinho. Sem dúvida alguma. Aqui o que é algo. Ok, agora ele passa para aqui. Eu desvio. E a surra continua. Ahn, eu acho que é só você ficar na beirada. Agora que eu estou pensando. Ok. Eu realmente imaginei que fosse algo mais complicado do que isso, mas também eu não desiei. Eu acho que eu desiei do ataque, mas eu não desiei dele. E é por isso que eu levei dano. Ok, então vamos trocar para o Zero aqui. Hum... Ok, tudo bem. Vamos simplesmente lutar um pouquinho de... Oh, é você. Hum... Zero? Oh, o Zero é simplesmente basicamente utiliza a fraqueza dele sempre aqui. Honestamente, eu acho que isso aqui é melhor do que simplesmente lutar contra ele normalmente. Porque isso simplesmente, sei lá, seria necessariamente irritante. A propósito, o raro combo de cinco ataques do Zero. Ok, agora não tem como você completamente desear desse ataque sem fazer nada aqui. Ok, tá bom. Deixa eu... Eu sei que dá para você fazer isso para servir como para-raio. Eu sempre sou... Ah! Não! Então, definitivamente o DPS é maior quando você utiliza o X para destruir completamente. Minha armadura continua feia. Mesmo com mais cores. Minha armadura não é uma armadura bonita, mas tudo bem. Eu não deveria ter pegado aquela recuperação, mas tudo bem também, mesmo assim. Meu avanjieri. Meio que, tipo, não segue o padrão existente dos Mavericks de serem baseados em animais. Porque Yeti não é um animal, de modo algum. Peraí. Sim, é um animal. Eu estou mais pensando no pé grande, que é mais, tipo... Sei lá, humanizado do que qualquer outra coisa. Tipo... E é, o Yeti é bastante humanizado, mas ele é mais, tipo, o Chewbacca do que qualquer outra coisa. Então, deixa para lá. Para falar a verdade, varia na mídia, mas tudo bem. Tanto faz. Irrelevante. É o que eu tenho a dizer sobre isso, mas... Oh, yeah, você tem uma recuperação completa sempre aqui. Esqueci completamente que isso funcionava, mas... Ok. Vamos ver se eu consigo fazer uma luta boa, justa, contra o Dark Madness aqui. Ok? Vamos simplesmente atirar bastante aqui. Aham. Oh, oh. Meu. Ok. Atualmente, eu tenho que parar de ficar me mexendo. Ele sempre cai ali. Ok. Ok. Basicamente, não se mexa excessivamente a regra. Meu, agora, tipo... Os superataques dos chefes nem chegam a ser perigosos mais. O que é, certamente, algo interessante de se ter em mente. Seria legal se desse para pular as explosões dos chefes, mas, infelizmente, não realmente. Ahm... Ok. É, e as introduções também dos chefes são completamente desnecessárias em alguns elementos, mas, a propósito, uma coisa que vale a pena mencionar é que, sim, eu sei da existência da versão 2D de Mega Man X8 que está sendo feita como fangamer, mas você só vai poder jogar com o X naquilo. E isso já completamente... Isso, na verdade, isso não completamente me desanima, mas já tira muito do motivo de ficar animado para aquilo. Tipo, qual é? O X8 é o jogo no qual tem gameplay legal com o Zero e o Axel. Você não pode simplesmente deixar somente o Axel o tempo inteiro aqui, ao invés de jogar com o Axel e o Zero. Então, eu provavelmente não deveria ficar fazendo desculpas tão estúpidas quanto essa agora que eu estou pensando. Mas, é, pode ser que aquele jogo, sei lá, tenha design consideravelmente diferente agora que eu estou pensando, mas eu não sei. Eu não sei, eu simplesmente não estou vendo nada, porque é geralmente isso que eu faço com jogos e fangames. Então, yeah. Isso é algo que só vai se tornar relevante quando o jogo for lançado de verdade e eu realmente jogar. O que, certamente, é algo que provavelmente não vai acontecer, porque é um fangame. E fangames não são lançados como regra. Bom, pelo menos aquele do Wild Wars é algo que... Pelo menos aquele do Wild Wars é um que está parecendo progredir bem. Já tinha muita gente querendo que eu jogasse assim, Ah, versão Mega Man 4, daquilo... Não. O jogo inteiro ou nada. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Raras... Algo que, tipo... RARAMENTE quebro. Simplesmente esperar o jogo completo, etc. O que, sem dúvida alguma, faz basicamente todos os jogos Early Access ser... Oh, dá pra você pular as cenas! Eu sou estúpido! Eu sou um imbecil! Reclamando de coisas que não são problemas. Aperta Start ao invés simplesmente de ficar assistindo pensando que não dá pra você pular. Isso é algo que eu sabia quando eu joguei antes. Ah, tudo bem. Paciência. Todo mundo sabe que a burrice é grande do meu cérebro. Então, tudo ok. Ah, quer saber? Esse ataque aqui do Trilobyte é um ataque que permanece perigoso sempre. Considerando que, tipo, é morte instantânea se você for esmagado na parede, não é? Eu não me lembro, pra ser perfeitamente honesto. Bom, acho que só quando você tem vida baixa, e é por isso que eu penso isso, e considerando que você costuma enfrentar ele primeiro, você está com vida baixa, então... Ah, eu acho que eu estou pensando nisso. Mas eu não tenho certeza. Ok. Já terminou. E... Ah, me pergunto se, tipo, você pode acabar morrendo ali, se você ficar esperando ali, ou não. Ok. Armies... Ok, parece que... Eu não sei se dá pra eu simplesmente segurar pra esquerda pra sempre ali, ou se eu preciso utilizar Dash. Eu poderia ter feito um teste, mas eu não queria morrer ali, então tudo bem. Por que o Axe está surpreso? Yeah, claro que o Sigma está aqui. Que tipo de diálogo é esse? Ah, sim, a gente sabe que você é o Sigma. Como assim eu vou permitir que você me chame por esse nome? Ele não está bem. Mega Man X6 causou dano permanente, mas... Vingança do mundo inteiro, nós já controlamos a lua! Ah, ok. A última luta, exceto aqui, é só um daqueles robôs. Meu! Eu me pergunto o que aconteceria se, tipo, todos aqueles robôs que eram Sigma's clonados no início do jogo, tipo, se todos eles atacassem ao mesmo tempo, se teria alguma coisa que... Oh, aquilo foi impressionante! Ah, Sigma Goni. Se isso era alguma coisa que... Ok. Ah, alguma coisa que, tipo, o Axe sobreviveria. Porque, yeah, provavelmente seria bem feio. Isso aqui até que é uma luta legal, mas, tipo, basicamente não dá pra você ficar nesse ponto do jogo sem estar completamente overpower. Zero esteve aqui, ele não fez nada além de demonstrar o seu ataque super legal de cinco ataques. Ok, Rank Tupper, se eu tivesse levado um pouquinho menos de dano... Quer saber? Eu não tenho certeza. Mas tudo bem, vamos salvar o jogo. Está na hora da gente terminar! Ok, ah, tem um monte de Mavericks lá. Como assim eu acho que é o Sigma? Ok, tá bom, porque eles sabem. E, yeah, eu não sei porque... Todo mundo está surpreso. A gente viu que era um Robocopia, mas... Tudo bem, não é uma maneira de outra. Eu irei levar o Axel dessa vez. Porque é o Sigma Palace. É claro que eu vou levar o Axel. Pra falar a verdade, eu acho que seria ideal, em termos de platform, simplesmente fazer isso aqui com o Zero e o Axel. Mas, tudo bem, não é? Quer saber? Eu vou te ignorar. A melhor maneira de lidar com aquele inimigo é não lidar com aquele inimigo. Simplesmente ignore completamente e pronto. Mas, enquanto eu estou pensando, não tem alguns problemas de câmera aqui? Eu vagamente me lembro que sim. Oh, eu esqueci completamente que você lutava contra o Viola aqui. Eu estou genuinamente surpreso de encontrá-lo. Eu não sei como eu me esqueci disso, mas... Ok. Só que dessa vez, ele não pilota diretamente a Ride Armor. E a gente simplesmente... Olha, vai, eu acho que, tipo... Você é simplesmente ficar ali em cima, bancando o Bam Bam Bam, não é exatamente algo que dá muito certo, considerando que você pode ser facilmente derrubado. O cara é chato e lazarento, viu? Simplesmente, pelo menos ele sabe que ele pode teleportar fora. Isso significa que, no caso hipotético, que eu tinha falado de todos os Sigmas atacarem simultaneamente, e a utilização do Super Ataque aqui não é algo que eu poderia fazer contra ele, a propósito, para pular essa cena... Essa cena? Essa luta? Talvez, mas tanto faz. Oh, peraí, eles podem de verdade? Sim, eles podem de verdade aqui. Ok. O que eu ia dizer? Certamente é algo cheio de propósito. Oi, eu estou com o Axel. Vamos? Yeah, utilizando o laser, tudo é muito melhor. Mas, é, eu acho que... Ah, ainda não é exatamente o ponto no qual o Axel é o melhor do mundo. Quando os spinos começarem a existir, a gente vai saber que a gente está na zona do terror. Mas, é, é, suficiente. E tiros carregados, e tiros carregados, e tiros carregados, e tiros carregados. E é muito impressionante essas bolas teleguiadas que o Sigma utiliza ali. Ah, quer saber, você não precisa nem utilizar o Axel. Aqui, no entanto, é realmente útil utilizar o Axel após você destruir o Sigma ali, porque... Ah, quer saber? Não é tão difícil assim. Eu quase caí ali, mas não é tão difícil assim, sem dúvida alguma. Ok. Meu, a câmera ali é basicamente feita para te enganar e fazer você sofrer, na verdade. Oh, não, não. Oh, quer saber? Isso... Isso previne você... Atingir ele. Serve como escudo. Sinceramente, surpreso que isso é isso. Hum, o que um dos chefes utiliza essas esferas... Ou, para falar a verdade, e é, eu sei exatamente qual é o subchefe que utiliza aquelas esferas. É o da... Da fase. Com a coisa... Olha para isso. Tipo, qual é? Aqui é um lugar onde a câmera acaba contigo ali, sem ter muito o que você possa fazer sobre isso, e... E é, é só absurdo. Aquilo ali, bem absurdo. Tipo, e esses espinhos? São espinhos, tipo... Cuja hitbox não é exatamente super clara, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Basicamente, se você jogar Mega Man X8 o suficiente, isso aqui é simplesmente a coisa mais básica do mundo de você fazer. Ok. Em frente, a gente segue. Está na hora da gente enfrentar mais uma forma do Sigma. Que... Ah... E é... Com o fato de, tipo, a gente saber que a única coisa que derrota o Sigma aqui... Ser... Ah... Mother Elf... Sei lá, eu acho que... Ficava bom em simplesmente o Sigma ter sido derrotado no X6. Ah... E dele continuar degenerando a partir dali, até desaparecer. Mas... Ah, ainda poderia ter sido adaptado ali, mas... Tudo bem, tanto faz. Elf Wars continua sendo 1999 em Castlevania, e é isso. X é uma parte essencial do novo mundo do Sigma, por... Algum... Ah... Por que eles sequer se preocupam com tornar o diálogo do Sigma em algo tão profundamente genérico e mandando uma twist ali que não é nada de twist, mas... Enfim, eu acho que eu vou ter que, tipo, desenhar de vez em quando aqui. Uau! Não é incrível? Sem dúvida alguma. Ok? E a gente continua. Se eu estiver jogando no Hardball... Ou não, isso aqui acontece de uma maneira ou de outra. Ok, tudo bem. Isso é legal. Mas... Enfim, o que eu ia dizer é que... Ah... O... Vile ia lutar um contra um contra o seu personagem. Aí você... Ele só retornaria aqui para deixar a fase mais difícil, mas não muito no fim das contas. Então, tudo bem. Então, se eu sei a gente continuar aqui e continuar... Belos teleportes, Sigma. Belos teleportes, sem dúvida alguma. E agora, basicamente, eu... Ok? Hora do Axel terminar essa luta. Porque assim, o X cura, no fundo. Ha-ha! Isso se chama utilizar o cérebro um pouquinho. O X cura, no fundo. O X cura, no fundo. O X cura, no fundo. Meu, todo mundo realmente tem cara de bunda com essas bocas abertas aqui nessas cenas, não é verdade? Isso me lembra um pouquinho das cenas de Mega Man... Mega Man? Sonic Adventure. É o que eu deveria dizer. Onde é que o Luminé estava? A propósito... Ele simplesmente aparece de longe da câmera ali, o que... Ok? E ele estava por detrás de tudo, e não Sigma. Tipo, a absoluta coragem de simplesmente fazer vilões que não são Sigma na série X é algo que poderia ter sido interessante. Bom, o Luminé não é realmente o mais interessante do mundo, pra falar a verdade. Só a surpresa de, tipo... O Sigma não ser responsável é notável, certamente, mas... Ah, yeah. E essa primeira luta aqui não é exatamente a mais interessante do mundo, porque... Yeah, são simplesmente os super ataques de todos. Pelo qual... Ok, é pouco dano que você leva. Pelo menos ele fica vulnerável ali, enquanto ele ataca. Isso, certamente, é algo. Mas, ah, yeah. Ah, não, e agora vai cair neve. O que a gente vai fazer sobre isso? Não neve. Bom, né? Honestamente, como raios, isso aqui, de algum modo, causa dano. Eu não tenho certeza, mas... Ahn... Só que... Só sei que causa. Olha, uma coisa que eu esqueci completamente é que... Ahn... Conforme você causa mais dano... Ahn... Você recupera mais rápido... O... Seu personagem de reserva. O que é interessante, certamente. Ahn... E também, ao mesmo tempo... É, tipo... Não é exatamente como funciona a mecânica de personagens de reserva em jogo de luta. Tipo... Isso faz... Ahn... Completo sentido, considerando que a Capcom... Foi... A empresa que inventou esse sistema pra... Esse sistema pra início de conversa. Eu falo com completa certeza, aguardando pra alguém nos comentários... Ahn... Dizer... Não, não foi a Capcom. Foi, sei lá... A Iron... Ahn... Quando fez... Super Mega Fighter... Ahn... Kaguden... Que foi lançado... Somente em Taiwan... Em 5 lugares... E nunca realmente fez sucesso... E... Mídia perdida... E todo mundo só sabe da existência por causa de boca a boca... Ou coisa parecida... Mas... Enfim... Ahn... Como assim, Lumina? O que você está fazendo? Não me diga que você virou Maverick... Essa luta já durou um certo tempo, mas... Tudo bem... Os chips de cópia... Significa... Que... Ok... O Sigma realmente era doido? Doido? Doido... Ahn... Ok... Ahn... Esse negócio de... Nós... Os Rebloides da nova geração... Podemos nos tornar Mavericks... A qualquer momento... De nossa própria vontade... É... Um conceito... Estranho? Estranho? Simplesmente porque... A palavra Maverick... Pode... Significar... Umas três... Quatro... Ou cinco... Coisas diferentes... Na franquia... Distintas... Então... E... Isso é simplesmente inconsequente... Então... É... A propósito... Dá pra perceber... Simplesmente... Pelos olhos do Lumine... Ali... Que... Olha... Quando alguém está com... Esses olhos... É basicamente... Ahn... 100%... Ahn... Você está doido... Tap Neo... O Ex... Talvez... Poderia simplesmente... Ahn... Colocar um espelho... Na frente dele... Eu acho que... Ele perceberia... Ahn... Quer saber... Ahn... O Sigma era doido... E eu também... Mas eu... Não estou nem aí... A natureza da sua existência... Também mudou... Você não é necessário... No nosso novo mundo... Vá, vá, vá... Vamos... Vamos em frente... Para cobrar tudo... Que você quer... Mas... Não vamos deixar você... Deixar com isso... Ahn... Alguma coisa ali... Estava acontecendo... Com... O... Olho do Axel... Acho que estava mostrando... Tipo... Desen eine... do funcionamento do olho de um robô como sendo uma câmera ali, o que é interessante e seria mais interessante ainda de se ver se isso não fosse um jogo de Playstation 2 com cutscenes de Playstation 2 com uma resolução absolutamente pequeníssima, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Uma coisa que eu me lembro disso aqui é que se você estiver utilizando o Axel, você tem que utilizar... Não, você não tem que utilizar o ataque básico dele, simplesmente isso aqui. Vamos tocar usando dano. Ok, ele está completamente invencível ali. Eu não tenho a menor ideia como exatamente você derrotaria o Lumine sem levar dano, porque os ataques dele... Ok, eu percebi uma coisa. Tipo, tem uma luz brilhante ali em cima, brilhando bastante, que é basicamente da mesma cor que metade dos projéteis dele. E é isso, sei lá, parece um certo problema de design, provavelmente. A propósito, eu tenho quase certeza que a Radiance de Hollow Knight provavelmente foi pelo menos parcialmente inspirada pela luta contra o Lumine e a Arena, o que... Vamos deixar, tipo, um ataque carregado... Olha, o seu dano não é muito impressionante. Agora, essa última parte, eu sei que deixou tanta gente tão brava... Tão justificadamente brava, a propósito... Mas, com o Exo... Oh, peraí, já? Oh, provavelmente é exponencialmente mais complicado no Hard Mode e tem muita coisa que eu devo estar lembrando do Hard Mode aqui, agora que eu estou pensando, mas tudo bem, de um modo de outro. Tchau, Lumine, você existiu, sem dúvida alguma. E agora nós temos... Ok, você pode ter me derrotado, mas é tarde demais para impedir o que já começou. Exceto que, tipo, o jogo não literalmente fala que todos os Reploids de Nova Geração foram destruídos. É, eu nunca tinha reparado na carcaça do Sigma ali na esquerda. Mas, é, você não entende nada. Ninguém entende nada, porque a Capcom nunca... Seguiu em frente com isso. O que permanece me frustrando tremendamente. Ok, agora, sério, eu... Eu especialmente gostaria de entender o que aconteceu aqui. Tipo, e é, obviamente, era... Isso, esse negócio dos tentáculos, alguma coisa para dar num X9, mas ao mesmo tempo eu tento... Eu, eu... Por que o Lumine tinha tentáculos, o que exatamente isso seria, eu não tenho a mais remota ideia. Mas eu acabo de perceber que isso aqui é, tipo, um paralelo da luta do Zero e o Sigma, na primeira luta na qual o Zero foi infectado... Zero foi infectado... O Sigma foi infectado... O Sigma foi infectado... Aqui é, tipo, um... Equivalente do Sigma infectando o Axel... O que poderia realmente... Fazer algo... Fazer algo... Interessante... Mas... Se ele está certo... Ah! Então, o que estamos fazendo? Situações que fazem você gritar, feito um cientista de Half-Life. Será que dá para você pular os créditos? Eu, sinceramente, não me lembro no que vem. Por que o R-Point desmaiaria? Por que o R-Point desmaiaria? Quais processos seriam responsáveis por tal coisa? Quais processos seriam responsáveis por tal coisa? Fora, tipo, ser infectado, que é o que está a ponto de interrogação acontecendo com o Axel aqui. Ponto de interrogação... São a única coisa que persiste. Meu, o que aconteceu lá com... O negócio lá de uma das Legacy Collections... Que tinha uma imagem que dizia... Axel's Fight is not over. Certamente aquilo não fazia referência ao Axel Dive. Certamente. Ok, agora crédito... Dá para pular os créditos. Ok. Isso é legal, sem dúvida alguma, mas... Ahn... Yeah, produção cancelada... E... A manufatura e uso de chips seria terminado. Ah... Então, com... Oh. Ok. Ok. Yeah, não. Deixa para lá. Eles ainda foram utilizados e construídos apesar de tudo. Ok. Isso... Ok. Produção dos chips de cópia novamente voltou. Não dava para simplesmente criar uma nova tecnologia ou fazer uma tecnologia baseada... Sem... 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 Quer saber? Tanto faz. Temos uma frase do... Doutor Light aqui que não foi tirada de lugar nenhum e apareceu pela primeira vez nesse jogo. A não ser, é claro, que isso... Na verdade... No fim das contas... Seja... Algo que apareceu num... Livreto... De... Desenhos... Como de costume. Comi. Comi.